Olha, a Polícia Civil de Nossa Senhora da Glória cumpre mandado de prisão por tentativa de feminicídio. Mais um, né? A detenção ocorreu na zona rural de Monte Alegre, em Sergipe. Essa não foi a primeira vez que o homem tentou matar a mulher. O delegado Eurico Nascimento enviou um vídeo para a nossa produção explicando a situação. Olho no olho e bronca na tela. A Polícia Civil da cidade de Monte Alegre deram cumprimento no dia de hoje a uma mandada de prisão preventiva desse favor de José Oliveira Sobrinho, que responde pela comarca de Porto da Folha a uma tentativa de feminicídio contra sua companheira. Convêncio ressaltar que em 17 de setembro de 2020, o casal estava ingerindo bebida alcoólica na sua própria residência na cidade de Monte Alegre, onde o indivíduo, após discussão, ateou fogo no colchão do casal e incendiou a casa onde a vítima estava. Em razão desse fato, para evitar o flagrante, ele fugiu do local do crime e ficou homisiado na zona rural da cidade de Porto da Folha. A sua companheira, não tendo um namorado, foi residida no mesmo município que ele estava homisiado e depois de alguns dias, ele tentando reatar o relacionamento, marcou um encontro com a mesma e desferiu diversas facadas no abdômen da vítima, que ficou desacordada e foi encaminhada para o hospital local. Devido aos ferimentos sofridos, que foram graves, o médico local encaminhou a vítima para o Uzi, onde ela ficou por alguns dias em acompanhamento. Coronel, parece ser repetitivo, mas não é. A alma da retórica é a repetição, nós aprendemos isso na academia. Então, em comunicação, nós precisamos falar. Quanto mais nós falarmos, melhor para todos nós. É para isso e é por isso que nós temos um programa diário. Duas vezes já tentou matar a mulher. Quer dizer, a terceira... Olha, Cláudio, eu até lhe digo que o Estado está sendo, de certa forma, omisso. Porque já por duas vezes, o que vai ocorrer? Se o Estado não tomar uma posição enérgica no sentido de conter essa violência que está sendo praticada contra essa senhora, ela vai perder a vida. Estaremos aqui, nos próximos meses, falando sobre esse assunto. O que é conter essa violência? Um cidadão desta natureza, ele precisa estar preso. Preso por um longo tempo e sendo acompanhado, logicamente, por tratamento psicológico. Precisa conter a violência. E a melhor forma de fazê-lo é retirando ele do meio social. Porque, caso contrário, nós teremos mais uma cifra, mais um número, numa triste estatística de violência contra as mulheres.